Três pessoas foram presas por tráfico de drogas no bairro Vila dos Montes, em Governador Valadares. Durante o patrulhamento pelas ruas da localidade, um homem foi visto pelos militares em frente a uma casa. A polícia disse que ele estava vendendo drogas para uma pessoa. Uma ação policial foi realizada e o trio abordado no imóvel. Após uma busca no local, foram apreendidos 55 papelotes de cocaína, 14 buchas de maconha, porção grande e 10 pedras de crack, balanças de precisão, rádios, comunicadores, celulares e quantinho de dinheiro. Tudo isso aí, olha que confusão.